DJ Hunter significa diferenciado Imagina só se eu falar que eu vou passar essa meca no cartão Certeza as pernas vai bambiar e sua calcinha vai no chão Bota, bota, super acelerar, sente o ronco do trovão Passando, vai lá e vai cá, eu tô chamando um atendão Quem diz que eu de torre assisti ou passa, tô melhor que um filme de acel As baladas faz camarote esgotar, quando diz que o Vitão é atração Bota, super acelerar, sente o ronco do trovão Passando, vai lá e vai cá, eu tô chamando um atendão Quem diz que eu de torre assisti ou passa, tô melhor que um filme de acel Balada faz camarote esgotar, quando diz que o Vitão é atração DJ Hunter significa diferenciado Todos em mola hoje eu vou buscar Quero logo um pretão A polo tem que ser da lalá Boné da Tommy pra ficar chavão A vendedora tá com um mau olhar Eu de bermuri chinelão O outro de tênis gravata Ela tá dando uma atenção Imagina só se eu falar que eu vou passar essa meca no cartão Certeza as pernas vai bambiar E sua calcinha vai no chão E sua calcinha vai no chão E sua calcinha vai no chão Bota, bota, super acelerar Sente o ronco do trovão Passando, vai lá e vai cá, eu tô chamando um atendão Quem diz que eu de torre assisti ou passa, tô melhor que um filme de acel As baladas faz camarote esgotar Quando diz que o Vitão é atração Bota, super acelerar Sente o ronco do trovão Passando, vai lá e vai cá, eu tô chamando um atendão Quem diz que eu de torre assisti ou passa, tô melhor que um filme de acel Balada faz camarote esgotar Quando diz que o Vitão é atração DJ Hunter significa diferenciar Tchau, 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 tchau Obrigado.